Diretamente do Amapá, Santana do Amapá para o mundo, uma música mapaense de Ormar Junior. O tempo leva tudo, o tempo leva vida, lá fora as margaridas fazem cor, eu vejo a alegria, de boiar naquelas águas, e ver as levadeiras lavando a dor, e lavavam a minha esperança perdida, de crescer lá no Igarapé, e lavavam o medo que eu tinha da vida, e agora o meu medo que é. A minha nave, o tronco, navegava as estrelas, entre as palafitas e as lavadeiras, Nas minhas aventuras, por aqui é pirarara, piranha, peixe, pôe, portuigara, e lavavam a minha paixão corrompida, as mulheres do Igarapé, As joanas, as marias, deusas margaridas, lavaram o que ainda vier. Onde aí, Rodrigues? Ao vivo!